O Caminho Mapa Corrido, Fase 1 O Cibre estava saviando mais a versão, Pipe Quagre, Cibre, acorda! O que foi, Pipe? Precisamos fazer a estrada para chegar na loja de Pipe Todos sigam! Aqui, a minha lata, precisamos fazer a estrada É, mas o primeiro precisamos fazer a roli O Caminho Mapa Corrido, Fase 2 Vamos, pessoal! Vamos começar a roli ROLI! Como eu posso ajudar você, pessoal? Vem se você faz a estrada, faz a estrada do outro lado Eu vou fazer helicomática Quadrado, círculo e círculo Faz a estrada Olha a estrada, vem se você faz a estrada do outro lado Vamos, amigos, sigam! Vamos, vamos, sei o outro lado Vem, vão! Vamos, vamos, sei o outro lado Calогодos chcia education Asasasasanto sistema É essa pessoalmente está tudo assim Eu vou triflande Esté travels Estou tranquilo Os fondos para este programa foram suministrados por la Fundación Nacional de Ciencias Transcrição e Legendas Pedro Negri